Eu não consigo mexer Pô carinha Nossa, eu to sozinho com essa merda É uma merda Eu não consigo que ela sobe Vou dar banho, viu mano É bom que você vai cair Ah, caí junto com Filha da mãe aqui Vou pegar a ponta É, ta bom Sem querer dizer esse bagulho aqui Vamos lá 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 É uma boa Saco Só queria saber Se tá sendo transmitido e qual canal Mano Será que é pelo youtuber? Não sei Mano Eu vou ficar quietinho aqui Parado aqui Porque eu sei que o bagulho vai fechar por aqui mesmo Pra que ciga né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá As cavaleiras pra cá Vamos lá Vamos lá Vai comer aqui ó Opa Ó Já tem uma porcaria de um.. de um drone já circulando aqui. Cadê o drone? O drone é as caras. Ah! Vamos lá que eu vou assistir isso aqui. Tem que ficar ligado aqui. Tem que ficar abaixando o jogador. Olha lá. Eu vou... me esquivando aqui. É um grande cara aqui. Um peso. Não matei nenhum ainda. Falta 13 mano. Será que eu vou subir para a platina 4? Falta pouco mano. Falta pouco mano. Mano pelo computador é tipo assim. A teclada é muita tecla. Mano eu me atrapalho todo. Mas eu estou jogando. Aham. Sei. Mas eu estou jogando. Galera eu ainda estou jogando. Tem um caralhão. Tem um caralhão. Olha lá. Tem um caralhão. Tem um caralhão. Tem um caralhão. Tem um caralhão. Errei todos. Não. Ligando. 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 Pegar a puta. Ligando. Será que você consegue matar seu trouxa? Babaca. Fuzilar seu trouxa. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. O bagulho é louco aqui. Peguei já os coletes aqui. Eu estava precisando. Vou pegar ele mano. Dá uma cheiradinha. O cara está me vigiando lá de cima mano. Então vamos esquivar. Vamos esquivar. Vou pegar as pedras. Para baixo. Para jogar. Free Fire tem que ser assim mano. A paciência mano. Não pode chegar. Tipo. Ah. Vou matar o cara ali para cima. Aí você não consegue passar mano. Você tem que ir assim ó. Vamos pegar esse cogumelo aqui. Cogumelo azul. É o rosa. Puta. Eu estou longe mano. Vamos embora. Vamos chegar lá no círculo ali. O problema é que aqui é o mais perigoso mano. Os caras estão ali mano. Não chega lá no círculo não. Não está doce mano. Deixa os caras se matar mano. Puts. O que é isso aqui? Que caras. No bop. O cara está a vanta. O cara está vindo a terra de mim. Era assim. Ah. O cara está vindo a terra de mim. Caralho. Bosta, velho! Bom... Bosta, vamos ver, subiu o corpo. Subiu o corpo, mano. Eu cheguei na rotina 4. Vamos embora. Vamos embora, vai! Vamos embora! Pode pular? Vamos embora, vai! Vamos embora! Não tem gente pra gente, não. Aqui, aqui, ó! Dois meninos aqui embaixo. Lá em cima, lá em cima, lá em cima! Quem é que tá levando? Sei! Meu Deus, não sei mais o que eu tô falando não, gente. Presta atenção. Pelo amor de Deus! Meu Deus do céu! Olha lá, já morreu! Não quero descer, não! Tá chegando na platina 4! Meu Deus! Você já tá chegando de mão, já? Vamos lá na... Não quero descer, não! Pai, eu não tô com você não, eu tô falando! Não tá? Não, eu tô em outro lugar! Mas você tá... Oxi! Eu não sei o mapa, mas eu vou estar em outro lugar! Não acho que você tá chegando lá! Por isso que eu tô falando! Meu amigo, eu não tenho dinheiro, eu tô falando! Entendeu? Tá! Eu vou sair fora daqui, eu vou pegar a tirolesa! Mas tá... Será que eu consigo subir aqui? Olha lá, tá meio gente aí! Tá meio gente aí, ó! Tchau, mano! Suf! Booty do caramba! Olha lá, tá meio gente aí! Tchau, mano! Suf! Booty do caramba! Eu tô com medo! Tá longe né, mano? Com medo! E aí? Ó lá! Fio! Fio! É, tropinha, eu tô chegando Tô chegando no... Platina 4 Tô chegando no... Platina 4 Tô chegando no... 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 E aqui... Tô chegando no... Acho que tens uma motrinã... Nicolás... Salve, Nicolás! Manda aqui, Nicolás... Vamos ficar juntos um ajudando o outro... ‑‑ Só esfrega por aí, esconde por aí. É, eu vou ficar ali daventos da tua casa. Eu ia matar aquele carinha lá para o cabrinho, eu ia matar igual. Eu queria pegar a mochila, não peguei nenhuma mochila ainda, no nível 4. Os coletes já tem. E agora? Mano, acho que tem alguém naquelas casas ali. Sabia mano! Sabia! Puta merda mano! Mano, vacilei mano! Peguei ele pela crocou mano! Enfim! Também! Renato! Vocês vão matar o carinhaço! Muito bem! Mano, vocês vão matar o carinhaço. Eu só vou matar tudo! Porra! A gente vai pegar o negócio, tá bom? A gente vai pegar o negócio, tá bom? Só o outro aí, o que é que a tropa? Vocês dão muita sorte a toa pros caras, mano? Vocês não olham direito Ah, onde você? Você pulou, foi? Eu não Joga pra lá 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 Você é burro, cara? Que loucura Eu não acredito que eu vou descer essa bosta Você pulou, foi? Eu não Tomar banho, mano Joga pra lá Joga pra lá O que eu vou descer essa bosta? Pelo amor de Deus, tio O cara é louco Vamos sair fora A gente sobe e desce de novo O filha da polícia O cara é louco O filha da polícia O filha da polícia O falando O desgraçado lá em cima O filha da polícia O idiota vai cair logo aí, se a lembra O que foi que jogou a gente lá? Foi o O... O rouvai O seu alemão aí, eu acho Ae, o Butch! Sabe me jogar! Se ele ficar em primeiro, eu falo que ele é monstro. Se ele ficar em segundo, pelo menos, ele é zika. Se ele ficar em primeiro, eu falo que ele é zika e monstro. Se ele ficar em primeiro, eu falo que ele é monstro. Eu dou um codiguinho pra você. Não, pai, não, não. Nem esse, nem eu. Eu queria um codiguinho. O gato, dá um codiguinho pra nós. O cara é monstro. Bora, filhinho, bora. O meu amigo, o que tá acontecendo? Eu não tô acreditando nisso, velho. Acho que eu tô entendendo o que ele tá querendo fazer. Ô, mano, eu tava brincando com o negócio de codiguinho, tá? Eu não tenho. Se eu tivesse, eu tinha mais chato, tá bom? Eu não tenho mais chato. Eu não tenho mais chato, não tem mais chato. Eu vou ver na próxima aí, ô, eu não fode de foguinho. Ô, mano, eu tava lá e eu era de foguinho. Eu perdi. Se você for machão, você perde. Vai, machão. Se você for pangaré de teta, você perde. Se for machão você perde, você vai perder, mano Se você for pangaré de peca você perde Se for machão você perde, você vai perder, mano O cara é bom, mano, o cara é bom Caralho, eu já entendi o que ele quis fazer Ganhar tempo no quadril, mano O cara é monstro Gostei do Roni, assim, Roni, é Rovani Aí eu ia falar Roni Bom Você tem a Roni Bom, o Roni Bom gostou, né? Vou chegar na platina 4, galera Cê é louco Ô, Rovani Manda uma mensagem pra nós aí, deixa... Ô, Gabriela, falta seuzinho, mano O cara é um tipo de cura pra chamar O cara é um tipo de cura pra chamar O cara é um tipo de cura pra chamar O cara é um tipo de cura pra chamar O cara é um tipo de cura pra chamar O cara é um tipo de cura pra chamar O cara é um tipo de cura pra chamar Tinha uma mina lá, o cara é um tipo de cura pra chamar O cara é um tipo de cura pra chamar O cara é um tipo de cura pra chamar O cara é um tipo de cura pra chamar O cara é um tipo de cura pra chamar O cara é um tipo de cura pra chamar O cara é um tipo de cura pra chamar O cara é um tipo de cura pra chamar O cara é um tipo de cura pra chamar O cara é um tipo de cura pra chamar O cara é um tipo de cura pra chamar O cara é um tipo de cura pra chamar O cara é um tipo de cura pra chamar O cara é um tipo de cura pra chamar O cara é um tipo de cura pra chamar O cara é um tipo de cura pra chamar O cara é um tipo de cura pra chamar O cara é um tipo de cura pra chamar Se inscrevam no nosso canal da WDB Tamo junto, governados aqui Vamos continuar jogando aqui A gente chega lá com a pinte maior da igreja Com a doutora cidade e a nossa live Tamo junto